Pessoal, meu nome é Miriam Ferreira, seja bem-vinda ao canal. Hoje, o passo a passo vai ser do laço estilo na fita de juta, e o resultado é esse. Como a cliente queria um laço igual, e eu não tenho a número 5, eu fiz uma adaptação, e o resultado é esse. Você vai precisar de dois pedaços da fita número 5, de 20 cm, e dois pedaços da fita de juta número 9. E para o spike, você vai precisar de três pedaços de 10 cm, e para finalizar, você vai precisar de um pedacinho da fita número 5, de 7 cm. Os tamanhos, eu vou deixar na descrição do vídeo. Você vai pegar o pedacinho de 20 cm, e vai unir com a fita de juta de 38 mm, e o pedacinho de 22 mm. E vai dobrar, deixando ele da largura da fita número 5. Dobrar aqui, ó, pra dentro. Se você for cortar, eu fiz o teste, não vai dar certo, porque ela vai descer a todinha, e você não vai conseguir fazer o laço. Faço isso aqui. Na outra ponta, e prendo com alfinete. Deixando assim, ó, da mesma largura. E vai marcar aqui o meio, ó. Dá uma arrumadinha antes de marcar, pra ver se está tudo certinho. Gostei muito do resultado, e deu super certo. Está na mesma largura. Essa parte que eu deixei dobrada, pra dentro, eu vou deixar pro meu lado. Vou, coloco essa fita do lado direito, por cima. E marco aqui, 3,5 cm. Coloco um alfinete, no centro. Viro, e vou unir esse alfinete com esse alfinete, dessa forma. Está assim, e vou unir, ó, desse jeito. Centro com centro, aqui é o centro. Viro, e vou dar seis pontinhos. Iniciando aqui, ó, sem ser na fita de juta aqui, ó. Mais ou menos, meio centímetro. Vou tirar esse alfinete, pra ficar melhor. Puxo. Observe que eu comecei aqui, o alinhavo na fita de gorgurão, e vou terminar aqui, ó, na fita de gorgurão. Puxo. E para reforçar esse alinhavo, eu vou passar a agulha por dentro desse alinhavo. Dessa forma. Dá uma arrumadinha, ó. Vou selar essa parte aqui, que é só ficar... Desceu um pouco. E vou unir as duas partes, ó. Aqui eu deixei já pronta. Para adiantar o vídeo. E aí Vou pegar os três pedaços. De 11 centímetros, vou dobrar o meio, selo e marco. Vou pegar os três pedaços e vou unir. Vou colocar aqui um alfinete no centro e vou puxar uma fita para o lado direito e para o lado esquerdo e vou deixar ela no centro. Dessa forma aqui, ó. E para o alinhavo, eu vou dar quatro pontinhos. Dou umas voltinhas com a linha. E vou pegar e vou unir. Dou umas voltinhas também. Se você quiser deixar ele mais reforçado, você passa aqui a agulha por dentro, ó. Novamente. Aqui, ó. Ele descia um pouquinho. Você pega aqui com isqueiro, ó. Bem de leve, ó. E vai queimando. Esse já que eu já queimei, ó. Não fica. Desciado, ó. Você vai pegar o pedacinho e vai tirar aqui, mais ou menos, meio centímetro. Sela. Dobra. E sela. Ela vai... Esse pedacinho vai ficar na largura da fita número dois. Se você tiver a fita número dois, você pode estar usando. Como eu não tenho, eu uso a número cinco. E vou alinhavar aqui na parte de trás. Você pode, se quiser, estar fazendo uma outra base. Que também vai ficar bonito. Aqui, eu vou colocar um alfinete. Eu não sei se eu vou deixar ele no bico de pato. Ou na faixinha. Você dá uma arrumadinha, ó. Aqui, eu corto. Ficou um lacinho diferente. Com essa fita. E ficou muito bonito o resultado. Aqui no centro, você pode estar colocando manta de extraz, pérola ou qualquer outro aplique. Mas, o resultado é esse, ó. Esse daqui, eu já finalizei. Se tiver, assim, ó. Se você não queimar direito, você pode estar queimando novamente, ó. Essas partes assim, ó. Dessa fita. Pronto. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.